Salve Rainha Mãe de Deus És Senhora, Nossa Mãe Nossa doçura, Nossa luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós, Oh Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus, Oh Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És Auxílio dos Cristãos Oh Mãe Clemente, Oh Mãe Piedosa Doce Virgem Maria Ok, caros amigos, essa música está aqui no nosso e-book com 50 músicas de Maria. São 50 músicas com esse tema, Maria, Mãe de Jesus. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, um link com também o meu contato, caso você queira entrar em contato comigo para adquirir esse material. Que tem aí 50 músicas de Maria, está no formato de e-book, você pode mandar imprimir e ter uma versão física para que você possa levar para a igreja, enfim, levar para onde você quiser e tocar aí 50 músicas de Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Agradeço aí de coração. Um abraço e até o nosso próximo encontro.